As imagens de circuito interno mostram a agressão. O menino de 14 anos é agredido com chutes, socos, pontapés. O agressor é vizinho dele. A confusão teria acontecido depois de um incidente que aconteceu nesta quadra enquanto algumas crianças estavam brincando. Quando ele estava esperando o elevador, o pai da criança estava procurando ele já aqui e falou, eu vou dar um U na cara desse moleque. Aí quando ele achou o menino lá dentro da torre, ele chegou, largou o chinelo e deu uma voadeira no menino e começou a dar soco. E ele falou, não tio, eu não bati na sua filha não, tio. Aí lá de fora eles começaram a correr, até ali ele puxou e ele começou a dar soco nas costas dele. Nas imagens é possível ver que o adolescente corre para fugir do homem. Emerson Souza Campos vai atrás dele. O vídeo não mostra, mas a agressão continua. Ele levou uma porrada na cara, chute nas costelas, murro nas costas. Ele ficou todo ralado aqui assim, que ele matou ele emprestado na parede. Um hematoma no rosto que está roxo nele. Então assim, acho que é uma agressividade assim, que eu não sei nem explicar. A família do adolescente registrou um boletim de ocorrência contra Emerson. Segundo os familiares, foi uma violência gratuita. Nada justifica o pai de uma criança, um cara que tem 40 anos, agredir uma criança com 14 anos de idade por causa de uma discussão de meninos brincando numa quadra de futebol.